Nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre liberdade geográfica. Meu nome é Caroline Caracas, eu sou especialista em branding pessoal e eu acabo atraindo a atenção de muitas pessoas porque eu cumpri essa jornada de sair de um emprego bom, eu fui executiva no mercado corporativo, na área de marketing durante quase 20 anos na minha vida, no Rio de Janeiro, e consegui realizar esse sonho que tanta gente tem hoje, moro em Portugal, então é natural que isso desperte muita curiosidade. Então eu vou aproveitar esse vídeo, vou contar um pouquinho da minha história, eu não gosto de fazer vídeo só sobre a minha história porque eu sempre acho que a gente está falando da gente e não das dificuldades do outro, né? E o objetivo do canal é o oposto, é ajudar vocês com as dores de vocês. Mas eu acho que é um vídeo bem oportuno para explicar um pouco o meu background, falar de onde eu vim porque muita gente me acompanha há muito tempo e acaba que nem sabe muito bem a minha história. Então vamos lá, se você aí que está me ouvindo tem esse projeto de vida com a sua família de liberdade geográfica, a primeira coisa que eu gosto de falar é você definir na sua cabeça o que é exatamente essa liberdade geográfica, né? É uma liberdade total, assim, de ficar indo de país para país e ser uma pessoa nômade que pode literalmente trabalhar um dia de um lugar, outro dia de outra cidade, de outro país, etc. Ou você só quer ter uma experiência internacional? Porque liberdade, liberdade mesmo é uma coisa que eu entendo, assim, que a pessoa poderia estar em qualquer lugar, a qualquer tempo. E aí é a primeira coisa que eu falo, né? Eu tenho uma experiência internacional, posso tocar o meu lugar à distância, mas eu não posso ficar me movendo atualmente na minha circunstância porque eu tenho filhos, né? Então é importante que se diga isso, que dependendo do seu contexto de vida, você vai ter filhos na escola, cachorro que prende muito. Então acaba que é uma liberdade de você morar em outro país e tocar um negócio digital e isso por si só já é maravilhoso, era o que eu estava buscando e que eu conquistei, mas a gente tem que lembrar porque às vezes as pessoas que não tiveram ainda experiência em outro país acham que é assim, né? A gente tem essa liberdade de ir e vir e estar em qualquer dia, em qualquer lugar e não é bem assim porque você estabelece novas bases e dependendo da idade dos seus filhos e dessas amarras e estilos de vida que você tiver, como por exemplo o cachorro que eu falei, você vai ficar um pouquinho mais preso. Então esse é o primeiro ponto que eu queria fazer sobre essa questão da liberdade geográfica e dizer que sim, é incrível, maravilhoso. E daqui uns aninhos, quando as minhas filhas estiverem na faculdade e não vai demorar muito, aí sim eu pretendo conquistar assim integralmente isso que chamam de liberdade geográfica, poder ficar três meses em cada lugar, experimentar outras culturas, né? Outras experiências que sempre foi o meu objetivo. Agora falando do meu background, né? De onde eu vim, eu sou publicitária, formada em comunicação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou maranhense, mas desde muito nova eu quis estudar e trabalhar fora e eu tive a sorte de entrar no mercado de trabalho, assim, muito rápido. Então fiz carreira em grandes empresas, eu trabalhei na Claro, trabalhei em shopping center. A grande parte da minha carreira foi realmente na Claro, né? Uma empresa que foi uma grande escola para mim e tive essa oportunidade de crescer na carreira. A carreira estava com sucesso, mas o que eu queria na internet era justamente essa flexibilidade de tempo. Portanto, eu faço uma diferença, né? Entre o que as pessoas chamam de liberdade geográfica e essa flexibilidade de tempo. O que eu sentia falta no mercado corporativo? E aí também estou falando para muitos colegas que hoje estão me seguindo nas redes sociais. Me procuram para a mentoria para planejar essa transição de carreira, né? De uma forma madura, né? Que seja mais segura, não é? Atabalhoada, sair pedindo demissão. Eu sempre faço questão de frisar isso, né? Que eu não faço apologia da demissão. Eu pedi demissão duas vezes, mas é tudo de uma forma planejada, principalmente quando você tem filhos. Então, os colegas do mercado corporativo têm me procurado muito para isso também. E a minha história foi justamente com 36 anos. Eu era gerente de marketing já no caminho de me tornar, né? Nos próximos anos, tinha algumas sinalizações de ser, de assumir uma diretoria, etc. De ser treinada para isso. Mas eu olhei para aquela vida e eu tive um estalo. Foi como um chamado mesmo. Olha, onde eu quero estar nos próximos cinco anos? Foi essa a pergunta que eu me fiz na época e eu nem fazia coaching, nada disso. Que hoje em dia é uma coisa muito comum, né? E está tão na moda. Então, eu chamei a minha chefe. Foi preciso ter um ato, assim, de muita coragem, de abrir mão daquela carreira que eu sempre sonhei. Na minha época, as pessoas não sonhavam com liberdade geográfica. Elas sonhavam com ter um cargo bom, de sucesso, né? Uma boa posição numa grande empresa e eu tinha conquistado esse sonho. Então, não foi por falta de dinheiro ou com essa promessa de dinheiro fácil e rápido que eu fui atraída para o empreendedorismo digital. Foi pela questão da liberdade barra flexibilidade. E isso, sim, é uma grande verdade, né? Quando você começa a trabalhar online da sua casa, começa a gerar seu conteúdo e atrair clientes através dessa presença em redes sociais, né? Formatar produtos, infoprodutos, atendimento, serviço, é um pouco de tudo, né? Mostrar o seu conhecimento e autoridade em alguma área e você ter um mix de produtos que não precisa ser só o curso online, o infoproduto. Você também pode fazer atendimento, fazer mentorias. Mas, no fundo, viver do seu conhecimento, em vez de abrir um negócio local, um negócio físico, é claro que vai ser um modelo de negócio que vai te dar muito mais possibilidade de alcançar essa liberdade geográfica. E foi assim que eu acabei vindo parar em Portugal. Mas também não foi do dia para a noite. Então, outra coisa que eu quero, eu sempre falo para a minha audiência é, eu estou nessa estrada desde 2014, né? Demorou para construir uma audiência, eu errei muito, ganhei dinheiro, perdi dinheiro, fiz produtos que não deram certo. Então, foi uma caminhada. Eu, inclusive, tive que abrir mão de muita coisa quando eu pedi a demissão desse emprego maravilhoso na Claro, no Rio de Janeiro. Eu voltei para a minha cidade, para São Luís, para ter mais apoio familiar e também para reduzir os meus custos. Portanto, assim, era um projeto de longo prazo. Se você quer muito isso, você tem que ter essa visão. Quais são os passos que eu tenho que dar para trás agora para eu conquistar aquilo lá na frente? Então, enxugar os custos, né? Reduzir o padrão de vida. No meu caso, fechei apartamento no Rio de Janeiro, que estava todo pronto e reformado. Voltei para o Maranhão, nem pensava mais voltar a viver lá. Fiz o meu marido pedir demissão, mas isso dá outro vídeo. Ele também estava cansado. Então, fomos todos, família toda, com as meninas. E depois, já de um tempo lá, trabalhando de São Luís com todo o projeto digital, todos os meus cursos e lançamentos. E no digital isso não faz diferença, né? As pessoas nem sabem onde você mora. Muita gente até hoje não sabe que eu fiz vários lançamentos de lá. E aí, em umas férias, eu vim a Portugal e comecei a pesquisar. E Portugal tem muitos acordos com o Brasil, em termos de visto. Tem muitas possibilidades. Então, aí, já falando para você que, como eu, não tem parentesco, nacionalidade, não é filha de português, não é casada com português. Não tem problema. Você pode pesquisar. Então, tem algumas possibilidades de visto para você tocar a sua empresa à distância. A minha empresa até hoje é no Brasil. Eu faço os meus lançamentos em Portugal. E conseguir ter essa liberdade geográfica, que é uma experiência internacional, né? E está sendo maravilhoso. Uma qualidade de vida incrível. Encontrei muita coisa que eu buscava aqui. Minhas filhas agora estão bem, estão encaminhadas. No início é muito difícil, tem muita dificuldade, principalmente com filhas pré-adolescentes. Não, já estavam na adolescência quando eu trouxe. Então, tem tudo isso. Mas há possibilidades, sim, para você que está buscando isso. E eu estou trazendo um pouquinho da minha história com um pouquinho dessa explicação para você se aprofundar no assunto. Pensar o que você precisa começar a fazer hoje e abrir mão hoje. Ou tomar decisões no seu presente coerentes com esse projeto que você quer para o futuro. Essa semana mesmo, eu tive um pedido de mentoria de uma pessoa. E ela falava para mim. Ah, eu quero fazer essa mentoria porque eu quero começar a ter a minha presença digital, construir a minha marca pessoal na internet. Eu estou muito bem, tem um negócio local aqui, físico. Está indo muito bem, obrigada. Acabei de ter um bebê. O bebê está com um aninho, mas eu quero planejar para daqui a cinco anos, quem sabe, né? Então, ela está com a mentalidade certa. Ela está começando a trabalhar a marca dela na internet. Planejando direito, construindo as bases e tudo na vida é assim, né? São poucas pessoas que têm esse golpe de sorte de entrar na internet e bombar do dia para a noite. Mas as pessoas que têm paciência, consistência e que querem fazer um trabalho consistente e planejado, elas também podem conseguir. E eu sou a prova disso. Estou aí desde 2014. Estou gravando esse vídeo para você aqui em 2022. Estou muito feliz, vivendo do meu trabalho, fazendo meus cursos, meus lançamentos, minhas consultorias, gravando vídeo aqui gratuito nesse canal do YouTube, conhecendo gente do mundo inteiro e daqui a pouco, filhas na faculdade, e aí, ó, você vai me ver por muitos lugares do mundo, tá bom? Então, cheguei até aqui no final desse vídeo. Quero saber se foi interessante para você ouvir um pouquinho disso, a minha história. Como eu posso te ajudar mais? Coloca aqui nos comentários o que você tem curiosidade, o que eu posso te responder sobre a minha vida, sobre o meu negócio, para te ajudar a encontrar essa tal liberdade geográfica que, meu Deus do céu, eu já percebi assim que todas as pesquisas que eu faço, é assim, virou o top 3 dos sonhos dos meus potenciais clientes. Então, um beijo grande. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um feedback para mim e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho